A CIDADE NO BRASIL 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 Babá Babou, babou Babou, babou Dunia, 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 dunia... Oh 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 découvriu A gente não tem um grandeza, não tem um grandeza, não tem um grandeza, não tem um grandeza. Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 BABU BABU A CIDADE NOVA 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 E aí Bidão Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Amém. 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 Amém.